Eu tava gostando de você Aí você me pegou uma conversa estranha Dizendo que precisa dar um tempo pra pensar E que não sabe se me ama Na hora fiquei triste, mas não me recuberei Assim que você foi embora Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora E no outro dia você não se aguentou Me viu com a mulher e na hora me ligou Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Eu beijando na boca e não tá tanto pra falar Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Eu beijando na boca e não tá tanto pra falar Eu tava gostando de você Aí você me pegou uma conversa estranha Dizendo que precisa dar um tempo pra pensar E que não sabe se me ama Na hora fiquei triste, mas não me recuberei Assim que você foi embora Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora E no outro dia você não se aguentou Me viu no Vila Mix Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Eu beijando na boca e não tá tanto pra falar Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Eu beijando na boca e não tá tanto pra falar Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Eu beijando na boca e não tá tanto pra falar Tchau!